ae galera do youtube estamos aqui com mais um vídeo do canal galera agora conteúdo diferente de pesca a gente passou a rede ontem galera um outro tipo de rede que eu tenho e essa rede é uma rede na maia de nove e onze tudo no fio vinte o que acontece é uma rede que ninguém sabe se vai cair peixe se não aparecer peixe no conteúdo é porque a rede aqui é mais uma linha grossa beleza galera e aqui nós estamos hoje aqui com o nicholas e nicole hoje está a família estou só a mulher hoje a gente quis fazer esse vídeo é diferente galera porque a canoa não estava aparecendo muito e aqui é o seguinte a canoa é o é a chave né beleza galera eu estou sozinho a canoa aqui hoje está a nicolinha e nicolas fazendo a filmagem e aqui galera já começou a aparecer aqui uns carazinhos vamos ver quanto os peixes vai dar aqui hoje entendeu galera e a gente aí o meu amigo deu uma deu uma ideia é o esse é o nome do carro e a gente está aqui galera a gente está aqui hoje um pouco tarde porque hoje eu dormi em casa não dormi no qth aqui da represa e estamos aqui o peixe maior cai na maia na maia pequena rapaz com a bola creo éützen ele é difícil rima do lado do seu puxando para lá é isso é só isso estou explicando para a nicolinha aqui ela não tem muita prata galera só isso é Só isso e a gente está aqui hoje tentando fazer esse vídeo aqui se ficar algum probleminha no vídeo aí galera, é porque o negócio é complicado fazer vídeo na água, e eles estão em uma embarcação pequena que é aquela canoa de bombona pequena, de três metros que eles estão fazendo aqui, e a gente vai ver o que vai dar aqui tá vendo galera? é uma traíra, é uma traíra galera, começou a partir as brudas aqui agora galera, é brudas viu essa daqui é uma traíra eu vou até mostrar para vocês, a bicha está meia bruta aqui ainda mas a gente eita bicha brava eu vou tentar pegar aqui galera, que a bicha é grande galera, olha dá um quilo e cacetada trairão da bilig ela está caindo na maia caindo na maia pequena, ela não malhou, ela simbolou na rede beleza galera? e vamos que vamos galera, aqui é assim a pescaria aqui é meia bruta a pescaria aqui é meia bruta a pescaria aqui é que vai a pescaria aqui é melhor eu acho que vai e a pescaria aqui é melhor que vai dar certo tá boa a qualidade? hum hum pode dar continuidade aí vamos estourar esse vídeo aí vamos deixar um vídeo inteiro aí com as redes quase tudo aí para o pessoal ver aí aqui tem uma rede grande emendada eu uso eu uso esqueci de falar da galera aí galera é o seguinte a gente passa um estirão a gente usa várias redes emendadas uma na outra às vezes as pessoas estão perguntando caramba a rede desse carro é grande não é galera, é porque a gente emenda oito, dez redes uma na outra para ficar aqui é complicado a peça aqui se a gente não fizer assim fica meio complicado aqui para não ficar muito longa filapa do nilo galera essa aqui é a famosa do nilo essa malha aqui galera pega esse peixe diferente essa filapa aqui é uma filapa é uma filapa é uma filapa olha que livre a filapa aqui galera essa filapa aqui na faixa de um quatrocentos gramas é uma filapa do nilo da maior onça aqui é assim aqui está fraco essa friagem né mas vamos ver o que vai dar olha estrelas traiota a traíra é um peixe fila da mãe ela encosta na rede essa aqui é da malha mas tem uma traíra aí que ela cai é embolada ela embola na rede e morde a linha e fica presa beleza galera essa linha é fina essa linha é fina tem uma linha fina olha essa aqui é a filapinha do nilo e a sumida está aqui porque os caras colocaram muita traíra e a traíra ela a bicha acaba com com o peixe ela come igual tupunaré tupunaré se ele perder o peixe do açude coloca tupunaré dentro porque ele come os filotes dele e todo mundo o peixe não passa na malha tem que tirar por cima o peixe do peixe está ficando bonito com a filma da claridade está ficando bonito com a filma da claridade uhum mais quantos minutos de vídeo três três de novo uhum dá perreto para caramba para tirar o que está ficando é durante o que está ficando cê muda e está está aqui galera em São Paulo está uma geladeira e é nesse lugar que está frio aqui na beira d'água aqui onde a gente tem um negócio aqui meu esse dia não deu para dormir aqui não porque estava muito frio aqui hoje eu estou com um remador novo aqui com a Nicolinha ela manja um pouquinho, só que de apoio assim, ela está aprendendo porque estou acatando a dica de João Bueno lembrei do cara João Bueno, eu quero um vídeo dessa canoa, gente, de longe filma tirando a rede aí João, adonindo João olha adonindo João, ó 500 gramas aqui dá uma saída de 500 gramas é de Uberlândia eu dou um abraço para todos os meus inscritos que fazem parte desse projeto e que agente, galera olha aí por isso que essa maia de 11 é boa porque ela pega peixe gramas mas também tem coisa, essa rede, velho está no lixo e está se rasgando sem mexer nela Deus me livre o cara me vendeu essas linhas aqui, ó ó, ó olha essa linha, velho eu vou trocar essa pananagem todinha, ó ó, ó ó, Rita está derretendo não sei como é que o peixe está molhando ainda nessa linha Rita está fraca demais, não sei se ficou parado lá dentro lá mas nada não é para fazer isso essas coisas chinesas, rapazes, é complicado que vem da China tem uns produtos que é bons, tem uns produtos ruins, né que eu tenho equipamento de... tem um monte de coisa aí da China que é bom nós temos uns produtos que é muito fraco aqui, galera, nós estamos aqui na base de... seis a sete metros de profundidade as redes daqui a gente põe afundada para evitar problemas porque tem muito pescador de anzol, aí os caras vêm aqui e puxam as redes já tive problema aqui que um cara curtiu rede minha e o que acontece? a gente evita o problema porque se a gente pegar a gente resolve mas se não pegar não tem como você saber se a pessoa que curtou, né e aqui eu coloquei essas redes aqui hoje é uma rede mais grande só pega o peixe maior só que ela está muito fraca essa linha não sei o que aconteceu com essa linha não olha tudo, velho não põe nem força não põe nem força você está dando peixe que eu fui for embora muito fraco eu vou passar, vou colocar mais... essa planagem aqui galera eu tiro o pano e coloco outro peixe para fazer tudo é porque dá muito trabalho a gente entralha outras redes e é sempre assim já estamos aqui com essa manhã aqui de sábado uma maravilha nessa beira d'água aqui galera olha o silêncio que está isso aqui uma maravilha isso aqui é abílio aqui a gente é muito bom se tiver a oportunidade de vir aqui em São Paulo algum dia e conhecer essa represa é muito bom show de bola é muito bom dá quantos minutos já te vi daí hummm cinco minutos agora bom não é mais cinco minutos de vídeo é muito bom é muito bom bom já tem mais cinco minutos de vídeo você tá vendo tem mais cinco minutos de vídeo Vamos lá. Aê galera, aqui a pescaria finalizada, aí eu vou colocar aqui os peixes para a turma ver, hoje caiu umas brutas, viu galera, coloquei uma maia 11, e é uma rede maior, e deu para cair essas traironas aí, esses carai estrela, o carai estrela é esse aqui galera, olha essa cupinha, aí pegou também a tilapa grande, a tilapa aqui é de 400 gramas, por aí, e os trairão, caiu mais uma grande, beleza galera? Agradecendo a todos que fazem parte desse projeto galera, a gente só tem que agradecer a quem está chegando agora, inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos galera, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, hoje participou da filmagem, a canoa pequena, mostra aí Nicolas, o Nicolas e Nicole Remano, e o Canoão, e agradecendo a todos aí, muito obrigado, Deus abençoe, amém?